Depois de alguns anos em queda, o período natalino registrou um aumento nas vendas do comércio em todo o país. A expectativa é de que as boas vendas continuem nessa semana com as trocas de presentes. De acordo com a Câmara Nacional de Dirigentes Logistas, a alta do comércio no país foi de 2,6% em relação ao ano passado. Os números na capital potiguar ainda não saíram, mas a expectativa é de acompanhar o crescimento nacional. A gente está com a expectativa de fechar esse ciclo completo em 4,5%, ou seja, o que a gente tem que lembrar é importante. Todos os números que estão sendo apresentados, números que estão sendo previstos, números que devem aparecer, todos eles são de crescimento. Então, aquele período de apresentar números negativos acabou. As oportunidades de venda continuam nessa semana, com as opções para o Réveillon e trocas de presentes. O vestuário acaba conseguindo também, nessas trocas, realizar novas transações. Às vezes vender um acessório na hora que a pessoa comprou uma calça, vai lá e compra o cinto. Em uma semana marcada por trocas e devoluções de presentes ainda do Natal, é importante o consumidor ficar atento aos seus direitos. A troca não está regulada no Código de Defesa do Consumidor. O que acontece é que a troca é um benefício da loja. Mas a partir do momento que a loja vincula na sua publicidade a possibilidade de troca, ela fica obrigada a trocar o produto naquele prazo ofertado. Por isso, para as próximas compras, é importante que o consumidor fique de olho na publicidade da loja. É muito importante que o consumidor, quando for as compras, ele verifique a publicidade, tire foto para se resguardar e pede para colocar essa informação na etiqueta para ter seu direito assegurado. Obrigado. Obrigado.